Tudo certinho com o Fantônia, ele tá de volta aqui pra falar pra gente sobre esse evento que vai acontecer, né? É o ECO Mountain Bike Maria Fumaça. É o cicloturismo. Era no momento que eu falei, se você vai fazer a reportagem montada numa bicicleta, aí o seu áudio cortou. Você deu sorte, hein? Pois é, Nicometes. Mas pra saber maiores detalhes a respeito, ou outros detalhes, os detalhes completos, eu vou conversar com o Jefferson Batalha. Jefferson, por que desse desafio Mountain Bike? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria pra nós estar falando aqui do desafio Mountain Bike da Maria Fumaça. Faz parte da estratégia de divulgação e implementação de um projeto maior, que é o projeto Rota Bahia-Minas, que tem como grande objetivo ressignificar a antiga estrada de ferro Bahia-Minas, que ligava o litoral ao nosso Vale do Jequitinhonha e que, com a sua desativação, deixou ali um lindo trecho de terra, com várias estruturas ali, para que os ciclistas possam desfrutar. O percurso? O percurso do desafio Mountain Bike, que será realizado em Teoflotone, será de 50 quilômetros para a competição e de 28 para o turismo. Nós já temos mais de 200 inscritos, já. As nossas inscrições estão encerradas e a gente gostaria de fazer um convite, porque, no final desse pedal, a concentração e a chegada será na nossa querida e bela Praça Tiradentes, próxima a Pochichá, ali, exatamente fazendo essa referência à nossa Maria Fumaça. Nós teremos um café de largada e teremos apresentações culturais com roda de viola, roda de prosa, a partir das 10 horas da manhã. Então, vai ser uma grande alegria para nós, organizadores e realizadores desse evento, ter toda a comunidade. O desafio da Mountain Bike e da Maria Fumaça é uma realização da Prefeitura Municipal de Teoflotone, integrando essa grande solenidade, essa grande comemoração dos 170 anos do município, da Associação dos Empreendedores da Rota e de vários outros parceiros que o Sebrae se inclui nele. Só para fechar, o circuito é Teoflotone, do centro de Teoflotone, destino a Pedro Versiani? Isso, nós vamos seguir esse sentido Pedro Versiani, que faz parte da Rota Bahia-Minas, o pessoal da competição vai fazer até Pedro Versiani um outro trajeto que está todo sinalizado, demarcado e que terá guias, acompanhamento, vai ter muita segurança. E o pessoal do turismo serão 28 KMs indo e voltando nessa estrada. Também teremos uma novidade, que é o pessoal da e-bike, aquele pessoal que pedala com bicicletas equipadas eletricamente. Então, é um pedal, é um evento para toda a família e também para aqueles que querem competir, que gostam de velocidade e que amam o ciclismo de uma maneira geral. E também a história da Bahia-Minas, que tem tanto a ver com a nossa cidade, com os nossos 170 anos. Agradecer ao Jefferson. Bom, Nicomédi, então, está feito o convite. Nicomédi, você fez o convite para mim e para o Victor, mas sinta-se convidado também a vir dar uma pedalada aqui em Teoflotone uma hora dessa, ok? No aniversário dos 170 anos de Teoflotone, a sua cidade também. Com as imagens do Victor Cui, Antônio Pisco, Balanço Geral, Nicomédi, até semana que vem. Eu aceito, porque o moço falou que pode ir com aquelas que acelera. É essa que eu estou querendo. Hã? Bicicleta que acelera? É essa aí que eu gosto. É esse, Antônio. Eu não tenho panturrilho para ficar pedalando mais, rapaz. Já fiz 50 anos, rapaz. Respeita a minha idade, rapaz. Você me chamando para pedalar ao vivo? Valeu, Antônio Pisco e Victor Cui. Um beijo para vocês, queridos. É sempre bom trabalhar com eles.